E aí pessoal, voltamos aqui. Na última parte nós estávamos vendo a briga do John e da Michelle, né? E eles acabam abandonando nós aqui. Nós, nosso destino é chegar lá no... como que é? No farol, né? Mas eu não sei se ia pra ir por essa passagem, que provável que sim, né? Tô com medo. Ou se ia pra lá. É muito estranho isso aqui. É muito bizarro isso aqui. Vou por aqui. Meu Deus do céu. Caraca, será que a gente vai passar por debaixo do esgoto? Meu Deus. Eu queria investigar um esgoto assim de verdade na cidade. Muito maligno. Para achar altas malignidades. E fazer altos vlogs dentro do esgoto. Tô com medinho. O vento muito maligno lá fora, hein? Você é louco? Eu até fiquei com frio aqui. Nossa. Senti um frio misterioso aqui dentro. Aí o cano, velho. Não beba água deste copo. Dessa água. Não beba água desse cano, na verdade. Que bosta. Lugarzinho das horas de cenário, hein? Estou gostando. Eu amo, né? Vocês sabem esses cenários... Cenários de esgoto, cenários aquáticos e úmidos. Eu amo muito. Ai, meu Deus. Aí sabe ter pressa de descer uma escada, hein? Ai. Isso aqui me lembra muito o primeiro Silent Hill. Muito bizarro aquele esgoto que tinha várias tartarugas e barata maligna. Os grilos do inferno. Lembra que eu tomei vários sustos? Aquele esgoto lá foi tenso, hein? Aí. Você é louco. Mensagem de Dahlia. Ai, desculpa. Desculpa sobre a noite passada. Eu estava nervosa. Você estava nervosa. Eu entendi. Engraçado que o Harry Potter não responde em uma mensagem, né? O que é esse aqui? Um carrinho de mercado? Estranho. Tem um túnel ali, meu Deus. Tem um túnel ali também, meu Deus. Você é louco. Fico olhando o cenário assim, meio em choque. Andando aqui. No meio de esgoto. Com as merda boiano. Na água. Que medo. Tinha que ter uma criatura maligna aquática aqui, né? Um peixe assim, mutante, gigante. As goteiras. Voltando de lixo. Ali deve ser de onde caem os bueiros da rua, né? Os bueiros da rua. A água deve cair dali. Ai. Imagina o medo. Você tá aqui no... Você é louco. Cheryl! Puta que pariu. Você não veio? Não é seguro? Por favor, não venha. Agora a coisa ficou tensa. A musiquinha. Vixe, acho que a gente vai zerar o jogo aqui no farol. Estou muito em choque. Estou muito em choque, sabia? Tudo normal aqui. Koreu a Nani. O que será que tinha aquelas outras passagens lá? Vou lá investigar. Vai que tem alguma coisa importante. Nem eu tava vindo aqui no final porque achei que aqui no final não ia ter passagem bloqueada. Mas tem uns túneis lá, né? Talvez um túnel dá no outro. Vamos ver. Koreu a... Um tubo, velho. Que isso? Que merda é essa? Coitado do peixe. Morreu. A pulseira, velho. É a pulseira da felicidade, né? Um laço da felicidade. Coitado do peixe. Vixe. Varami velho grotesco. Arami nada. É a vara do pescador. Caralho. Vai que bug satânico. Então dá aqui outro caminho, né? Então era só isso mesmo. Só para pegar um memento. E vamos embora que eu já tô com medo. Será que a gente vai zerar nesse parte aqui? Celo, quantos finais será que tem nesse jogo? Quantas rotas? Quantas combinações de situação a gente pode mudar nesse jogo? É uma muita coisa, acho, hein? Você é doido? Vamos lá. Gira tudo rapidamente. Gira atualmente. Infernalmente. Porta é maligna. Das horas. Nossa, pichas são. Um caracózinho velho. Caracózinho do Bob Esponja. Desenho de sol. Tá estranho isso aqui. Será que o Sherry está aqui no esgoto? Brincando com os capeta d'água. De volta pra neve. Meu Deus do céu. Nada de suspeito ao redor. Nenhum item. Vixi. Saímos lá na Tailândia. Agora sim, hein? Olha o farol. Meu Deus do céu. Olha o farol. Tô cansado de apoiar aqui meus braços aqui na perna. Que tá difícil, viu? Pra jogar. Espiritualidade. Acho que vai acontecer coisa ruim aqui, hein? Vai acontecer coisa ruim. Mapa voou. Pira da puta, eu queria. Aqui, finalmente. Estavam chegando aqui de férias, parece, nesse casal. E parece que eles estavam querendo ver o... Puta que pariu. Puta que pariu. Isso aqui é o carro do Harry Potter. Que mostra toda hora no começo do jogo, hein? Será que essas memórias que tá mostrando aqui é do Harry Potter agora? Aqui a voz é parecida. A voz é parecida da Cheryl também. Caralho. Será que aí... A Cheryl acabou se afogando no rio? Porque ela falou que ela tava querendo ir pro rio ver, né? O rio não, o lago. Oh, meu Deus do céu. Será que Cheryl morreu? Será que isso aqui é... É as memórias de Harry Potter? Por aqui não dá pra descer. Joguinho confuso, maligno, hein? E agora? Como que eu vou no farol se tá tudo inacessível? Não pode pescar. Coitado, o cara tentou pescar o peixe e ainda matou o peixe. Desgraçado. Então, vamos ter que entrar aqui em algum lugar, acho. Só pode, né? Aqui. O que é isso, Memento? Suspeito que sim. Um barquinho da Zora que eu queria pra mim. Joalheria secreta. Me lembrou Clock Tower 3. Como que abre a tampa? Tampinha deslizadora do Japão que eu gosto. Olha só. Olha só. E sim. O que é isso? Um farolzinho. Chaveiro de farol. Supremo. O que mais que tem aqui pra nós roubar? O que é isso? Uma... Marionete diabólica do cão. A porta é secreta. É misteriosa, hein? O que está ocorrendo? Olha. Os fundos da loja. Que parece uma casa. Que parece o primeiro bequinho do Sartil que nós passamos no começo. Quando nós chegamos naquela casinha, lembra? Que nós chegamos na casa e nós descobrimos o mapa. Que tem um... Mostrando os três cantos. Que nós temos que investigar. Parece aquele bequinho lá. Puta que pariu. Muito maléfico. Muito maléfico. Estou ficando chateado já. Estou ficando chateado, mas estou ficando nervoso ao mesmo tempo, sabe? Com dor de barriga também e com calor também. Tudo isso ao mesmo tempo. Estou ficando em choque porque eu acho que estamos muito perto de finalizar o jogo. Bar de quem? Ennis. Bar da Anne. Vixe. Olha quem nós achou. Está chupando pedaço de bolo. Oh, Harry Potter. Vem cá. O que você está fazendo aqui sozinha? Acabou. Não, acho que ele me amou por muito tempo. Eu estava apaixonada por ele. A ideia de pessoa dele, né? Parece que não era o John. Foi um desperdício. Eu deveria ter percebido quando ele disse que queria ser um advogado. Um advogado. Você precisa de um barco para poder atravessar o lago para chegar lá no negócio lá. Eu costumava ir lá com o John. Você tem certeza que você quer ir? Sim. Alguma coisa parece errada. Ela está lá. Eu sei dessa vez. Eu vou pegar minhas respostas. Coitada da Michelle. Estou com dó dela porque eu gosto muito dela. Achei a minha personagem muito simpática, sabe? Ai, senhor. Estamos indo mais para o fundo agora. Quase posso sentir isso. Toda essa conversa ainda não teve um toque sobre o sexo. Será que todos os psiquiátricos, psiquiátricas não são psiquiátricas não são psiquiátricas por sexo ou alguma coisa assim? Você é psiquiátricas por sexo. Mesmo sem que a gente esteja falando sobre isso. Eu quero que você se inscreva no canal. Eu quero que você se inscreva no canal. As pessoas que você acha que são um símbolo sexual vão para o lado esquerdo. As pessoas que não são, o lado esquerdo. Eu vi as imagens. Aqui tiver um simbolismo sexual, você coloca do lado ali. Esquerdo, né? O que vocês acham que parece aqui? Isso aqui parece os olhos do Gool do Tokyo Go. Vou colocar aqui porque não tem nada a ver. Isso aqui me lembra anime, velho. Sai fora. E essa parte aqui? Isso aqui parece uma caveira, né? Uma caveira ou então uma borboleta ou então uma mariposa. Mas parece uma caveira. Vou colocar aqui, velho. Isso aqui parece uma cabeça de formiga aumentada num zoom muito aumentável. Vou colocar aqui. O que é isso? Isso aqui... Isso aqui parece... Vou colocar aqui. Porque parece quando o espermatozoide chega no óvulo, né? Não parece o espermatozoide ali, chega no óvulo. Vou colocar aqui. Isso aqui parece uma maçã velha podre. Ou então parece o planeta Terra todo mofado, arregaçado. Que é a atual situação dele. O desgraçado. Deixa minha formiga aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma libérula. Uma libérula então parece uma cabeça de dragão também, né? Olha que misterioso. Puta cara aqui. O que é isso? Isso aqui parece uma barata... Barata não. Como que é o nome daquele que esse bicho lá? Parece um carrapato isso aqui, né? Igualzinho. O inferno. Pronto, velho. Morte, olha só. Sexo é a morte. Negar o sexo é negar a morte. Você não está tendo bastante. Vamos ver até o final. Eita, meu Deus do céu. Será que chegou o final do jogo? Estou em choque. Vocês sabem, né, pessoal? Eu falei que não estou traduzindo muito pra vocês. Porque esses caras do site eu gosto de falar muito. Fala muito e fala rápido. Então, fica tenso. Isso aqui parece o porco do Chaves. Então, eu até poderia colocar legenda, né? Mas aí... Muito trabalhoso. E eu devia ter feito isso desde o começo também. Colocar a legenda, né? Mas na época... Na hora eu não pensei. Então, desculpa, mas é isso aí, né? E agora? Temos que achar um bote, ela falou, né? Um bote para poder... Poder... Poder atravessar a água. Muito das horas. Vou dar save. O que é importante. Vamos ver. Vamos ver. Ficando com o solo. São as meia-noite e meia já. O que é aquilo? Uma maleta véia. Maleta não caixa. O que será que tem aqui? Mangá. Korewanani. Olha aí, é um brinquedinho. Que das hora. Já gostei. Deixa o dragãozinho da Mulan, né? Sim, falando em Mulan, vai lançar Mulan, né? O live action. Atores de verdade. Muito interessante, hein? Acho que dia 26 desse mês vai lançar. Acho muito interessante. Mulan é um dos desenhos que eu acho mais das hora, né? Apesar de não ser do Japão. Falar sobre a China, né? Eu acho muito legal. Porque é muito interessante. Muito oriental, assim, sabe? Eu gosto muito. Então, talvez esse filme seja legal. Né? Vamos esperar para ver. Olha só, uma roupa. Esse jogo deve ter roupas alternativas, será? Não sei, pessoal. Me digam aí. Chavinha das horas. Chavinha. Eu já ia falar essas chavinhas alternativas. Roupas alternativas. Será que tem nesse jogo? Não sei. Parece que a gente está indo no lugar certo, então, né? Mas eu estou com medo. Caracas. Altos caminhos para chegar aonde? Não sei. Um barquinho do amor. Vixe. É um parque de diversão aqui, então, pelo jeito. Tem alguma morte aqui. Ó, meu Deus. Quem é que está aqui? Vixe. Duas cabeças mutantes. Vixe, estão aparecendo aqui. As cabeças mutantes. Uma delas é o Harry Potter. Puta que pariu. Outra delas é a Cheryl. Meu Deus do céu. Caracas, como que você pode esse auto se fotografar assim no passado? Meu Deus. Está estranho esse negócio, hein? Olha um castelo. Esse jogo está me causando muitos arrepios nessas últimas partes. Está muito estranha a situação. Não sei o que está acontecendo, meu Deus. Vou morrer? Meu Deus. Será que tem que entrar aqui? Vixe. Lascou. Um barquinho do amor. Vamos embora, porque não tem nada nessa porra. Vim de onde mesmo? Acho que eu vim daqui, né? Será que sim? Será que não? Acho que não. Coreua. Joguinhos das Horaes. Será que ganha se acertar todos? Não sei. Não vou ficar aqui. Aí depois eu descubro que tem que ficar ali três anos para eu ganhar uma chave. Já pensou? Uhum. O túnel do amor. Nossa, o primeiro beijo. Ai, meu Deus. Vixe, tem vários demônios ali. Está vendo? Tem um demônio ali. Olha as pernas dele. Vixe. Lascou, meu Deus. Será que é Cheryl? Vocês viram, né? Que tinha um demônio ali. Puta que pariu. Olha o lugarzinho. Estou sentindo mais arrepios. Por que tem uma espiritualidade aqui? Está vendo? Deixa eu ver. Não. Deve ser do outro lado. Do cenário, né? Está tocando uma musiquinha bizarra também aqui. Vixe. Vixe. Ai, meu Deus do céu. Ai. Muito incapacitável. Que isto? Que isto? A espiritualidade não acabou ainda Que merda isso está acontecendo aqui Ali dentro ele estava Falando que ele Que ele se lembra bem do primeiro Ai caralho Falei que tinha um capeta aqui dentro O cara estava falando que se lembrava Do primeiro encontro deles Que era da Zora Outra capetação Meu Deus do céu Olha isso a sombra do cão E ai o cara Começou a anunciar no microfone Para eles poderem se preparar Que o barquinho ia andar E tinha que ficar dentro do barquinho para não poder se machucar E ai Ele falou assim que o momento foi estragado Por causa disso e ai eles não quiseram mais se beijar Algo do tipo assim E é que está aqui Meu Deus Quem é que está com viadice aqui me assombrando Vou lá pelo buraco das trevas Será que eu posso ir andar por ali? Não posso Aqui não tem mais nada É só Só para ver isso aqui então Vou tentar subir de volta Porque o capeta correu para cá Demônio desgraçado Esse capeta está brincando comigo Eu tenho que pegar ele de algum jeito Filha da puta Eu não vou deixar isso para você na outra parte Beleza pessoal Eita cancelou tudo aqui Me lasquei Vou ter que pegar o demônio de qualquer jeito Então pessoal Valeu por ter assistido Espero ter um gostado Um abraço para todo mundo E fui embora E chega e tchau Não esqueça de ver o canal do pessoal aqui embaixo E é isso aí Fui embora e tchau 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 Tchau